Sinto que estou perdido, mas eu já tenho a receita Eu sei que numa missão, devo sempre seguir pra direita Acho que estou no deserto, é mesmo um calor muito forte Tenho minha armadura, mas queria trocar por um short Não devo ter medo de fazer o que não sei Pois se hoje eu acerto, é porque antes eu já errei Pelo alto talvez eu consiga evitar Os perigos que essa areia possa ocultar Quanto mais vermes no fim, mais moedas para mim Esses casos tão irritadinhos, maus golpeiam E já me atiram dez espinhos Quero cantar de forma criativa Mas falta salima Mas que bom, não demorei a encontrar a saída Numa rápida surpresa Eu não vou reclamar, esse foi o destino que escolhi E todo herói deve evoluir Não bastar seu calor Inimigos, viragens pra atrapalhar Até pedras eu tenho que empurrar O caminho nesse deserto é traiçoeiro Não quero um jeito final inteiro Que ruínas são essas que há em toda parte Será uma antiga arte? Esse sol castiga a minha imaginação Quero seguir cantando Mas não me ajuda esse queimar do cão Isso é muito esquisito São duras como granito São pedras voadoras Pedra não Aerolito Nesse calor com certeza eu não me encaixo Se até mesmo as nuvens estão do meu pé para baixo Nuvens elevadoras, miragens em todo lugar Se eu for contar o que vi, ninguém vai acreditar Marcas aqui vou deixar Que nem o vento vai apagar Traço meu caminho sem sequer me abalar Nem mesmo o esfinge poderá me intimidar De repente eu sinto um presságio de perigo À frente de uma pirâmide Só confirmo o que eu digo Se eu quiser chegar no alto sem demorar Não posso me descuidar A subida não seria arriscada Se eu tivesse uma escada Quem trouxe até aqui essa pedra Esmo não deve gostar de mim E nem de si mesmo Raio de lugar abafado Mas pelo menos estou conseguindo Bronzeado Perceba que um tom de mistério a ser decifrado Pode ser o calor me deixando desmiolado A porta se abriu devo entrar e explorar o desconhecido Desse tempo perdido que posso esperar